Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e eu vou fazer hoje aqui com vocês esse bolo de coco, gente, fofíssimo, delicioso. Olha que coisa mais linda, bem fofinho, uma delícia, super fácil de preparar. Ele é todo feito no liquidificador, bem rapidinho você prepara. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim aquele super joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia? Então pessoal, aqui no liquidificador vamos colocar 3 ovos inteiros, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de leite, as minhas xícaras são de 200 ml. Desculpa pessoal, eu falei 1 xícara de leite, mas é 1 xícara de óleo, tá? E deu um probleminha na hora que eu fui colocar o leite aqui que não gravou. Então foi meia xícara de óleo e 1 xícara de leite. Então foi isso, coloquei 3 ovos inteiros, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 xícara de leite. Foi o que eu coloquei aqui, tá bom? Agora nós vamos bater esses ingredientes. Prontinho, agora vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, essa farinha de trigo é sem fermento, tá? E vamos acrescentar também 100 gramas de coco ralado, qualquer coco ralado, tá? Pode ser o de pacotinho, pode ser o fresco. Vamos bater bem. Pronto, agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vamos bater bem rapidinho só para misturar o fermento. Prontinho. Vou agora despejar essa massa em uma forma untada e enfarinhada. As medidas da forma vai estar na descrição do vídeo, tá? Juntamente com a lista de todos os ingredientes. Vamos despejar aqui. E vamos levar para o forno. Então agora eu vou levar para o forno, o forno pré-aquecido, 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Até logo! Então pessoal, acabei de retirar o bolo do forno, vamos agora preparar uma calda para jogar aqui em cima desse bolo. Então aqui em uma panela eu vou colocar 200 ml de leite de coco, é uma garrafinha, tá? Vou acrescentar aqui uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de amido de milho. E agora eu vou misturar bem antes de ligar o fogo para dissolver aqui o amido de milho. Vamos ligar aqui o fogo médio e ficar mexendo constantemente até começar a ferver. Então aqui já começou a ferver, vamos desligar o fogo e vamos despejar ainda quente por cima do bolo. Então vou despejar aqui e aí é só você espalhar bem por cima de todo o bolo. Ó, espalhei bem. Agora eu vou polvilhar coco ralado aqui em cima. Vai ficar mais bonito e mais gostoso. Então agora sim está prontinho o nosso bolo de coco. Uma delícia, gente! Super fácil de preparar, como vocês viram. Eu vou tirar um pedaço para vocês verem como ficou por dentro. Vou deixar vocês aí vendo o resultado. Vou ficar degustando essa delícia. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não esquece, se você gostou, clica no botãozinho gostei. Deixa para mim o seu joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!